Música Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre crise e criatividade. Como tirar proveito quando o cenário é aparentemente devastador? Sobre esse assunto, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a travessia com o Joel Jota, que é professor, escritor e mentor em alta performance. Tudo bem, Joel? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Olá, Roberta. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer falar com vocês de novo. É isso aí. Vamos falar então sobre empreendedorismo, criatividade e crise. Hoje, o momento que a gente está vivendo, dá para ser encarado como por quem quer empreender? Caramba, excelente pergunta. Dá para ser encarado como realmente ele é? Uma crise, uma pandemia, algo que a gente nunca viu na nossa geração. Uma das maiores crises, talvez a maior crise de saúde que esse país já enfrentou. Mas também, Roberta, dá para ser encarado como uma oportunidade ou diversas outras oportunidades. Mesmo com dificuldade para as pessoas enxergarem isso, existem muitas oportunidades por detrás desse Covid-19. Falando então sobre essa questão da oportunidade, de se agarrar essa oportunidade, Joel, quando assumiu a presidência da República, o ex-presidente Michel Temer disse que o brasileiro não deveria falar a palavra crise, deveria falar a palavra cri. Naquele momento, o Brasil estava mergulhado numa recessão. Hoje, a gente está num cenário ainda muito pior. Acha que esse momento que a gente está vivendo, dá para a gente utilizar essa palavra, tirar a crise, colocar cri? Você sabe, Roberta, que quando eu vi essa colocação dele, quando eu o vi, eu achava, Poxa, será que o presidente está tendo empatia com os brasileiros? Será que ele entende o que ele está falando? Será que ele realmente está sentindo na pele? Eu não entendi muito bem. Hoje, eu entendo muito bem o que ele quis dizer e é verdade. Hoje, a nossa criatividade, a capacidade de criar coisas novas, ajustar, inovar, nunca foi tão exigida. Então, desde você fazer algo que você já faz de uma maneira melhor, ou você fazer algo absolutamente diferente do que você já estava fazendo, utilizando realmente a sua criatividade. Eu acredito muito nisso. Eu estou vivendo isso e eu ajudei muitas pessoas com relação a essa palavrinha. Ao invés de crise, crie. A gente fala que o brasileiro é muito criativo, né, Joel? Eu acho que agora a gente está no momento de provar isso para o mundo inteiro. Eu acho que todos esses momentos, essas facetas que a gente viveu da pandemia até agora, ela tem fases, né? Primeiro, a gente teve a fase do choque, todo mundo isolado em casa, a fase das pessoas perdendo emprego, toda a fase dessa negação de coisas ruins e depois a fase da gente tentar se reerguer. Agora as coisas começam a tomar um outro rumo, as cidades estão começando a flexibilizar os seus comércios e a gente precisa sair dessa crise. O que você tem feito? Eu sei que nesse período de isolamento social, você trabalhou muito na questão da criatividade das pessoas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a travessia. Tá bom. Eu sou uma pessoa que tem bastante impacto nas redes sociais, sobretudo no Instagram. E um dia eu abri meu Instagram e eu tinha 15 mensagens assim, Roberta. Joel, me ajuda. Joel, eu estou sangrando. Joel, eu perdi o emprego. Joel, meu marido perdeu o emprego. Joel, eu não sei o que fazer. A vida está muito difícil. Eu fui recebendo mensagem atrás de mensagem e eu me senti na obrigação de fazer alguma coisa para os meus seguidores. Eu criei um projeto e falei, gente, a partir de agora, eu vou fazer um projeto chamado Atravessia. Atravessia, nós iremos atravessar um período juntos. E eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa que vocês mais precisam agora. Usar força de trabalho de vocês para fazer renda extra, dinheiro a mais. Não é para você largar seu emprego, não é para você abrir nenhuma empresa, é simplesmente para você fazer renda extra. E durou 42 dias e foi intenso. Eu reuni meus conteúdos, meus conhecimentos, dividi em alguns módulos de conteúdo, de conhecimento, e apliquei isso de maneira gratuita em lives. E para o meu espanto, Roberta, tanta gente se envolveu nesse projeto que eu ia medindo todas as semanas. Eu criei uma palavra chamada dinheirômetro. Eu media quanto que essa turma estava fazendo de dinheiro a mais. Eu criei um grupo, eu colocava lá uma planilha, eles preenchiam. Eu fiz mais R$200 essa semana, mais R$400 essa semana, mais R$700 essa semana. E depois da primeira semana, a gente tinha feito R$1 milhão e R$700 mil. Eu fiquei abismado. Na segunda semana, eu falei, deve ser coisa de primeira semana. Na segunda semana, R$3 milhões. Na terceira semana, R$5 milhões. E a travessia finalizou ontem, semana passada a travessia finalizou, com um total acumulado de R$15.800.000 de renda extra. Um projeto 100% gratuito na internet, no meu Instagram, e que ajudou milhares de pessoas. Para passar por isso com mais criatividade e com mais dignidade também. Eu acho que essa questão da empatia é algo muito importante, na verdade. Você acaba servindo de uma mola de incentivo, um propulsor, para que as pessoas consigam caminhar nesse momento tão difícil. Joel, quantas pessoas participaram da travessia? Olha, a gente começou com R$8 mil no primeiro dia, depois a gente tinha mais R$14 mil na segunda semana. A gente impactou nesse projeto mais de 100 mil pessoas, Roberta. Diretamente, tá? Porque indiretamente, mais ou menos, a gente estima que tem a família, tem um amigo, tem alguma pessoa que está na casa. Então, uma para três. Então, se impactou indiretamente em 100 mil pessoas, deve ter impactado indiretamente umas 300 mil pessoas. E pessoas de diversos setores, né, Joel? Diversos setores, diversos lugares do planeta, do mundo. Eu medi países, só de países como o Brasil, foram 14 países. Estados Unidos, Portugal, Dubai, México, Uruguai, Argentina, Brasil pra caramba. E diversas áreas de segmentos profissionais. Desempregado, estudante, empresário, comerciante, autônomo, tinha investidor, pessoas de diversas classes sociais. Então, gente, senhoras de 70 anos fazendo renda extra. Foi realmente incrível. Agora, quais são os pilares que você acaba ensinando, então, num curso como esse? Não sei se é uma dinâmica, é um curso? Como é que a gente pode chamar? A ideia é ajudar as pessoas, nesse momento de crise, a fazerem uma renda extra, é isso? Isso. Foi fazer renda extra e utilizei seis pilares. A primeira coisa que eu coloquei na primeira semana, eu falei, você tem que fazer dinheiro agora. Dinheiro agora. Imediatismo, né? Imediatismo. Então, o pilar foi plataforma. Plataforma é, pega o que você não usa, pega o que você tem de habilidade e coloca em nenhuma plataforma. Como assim, João, é uma plataforma? Instagram, WhatsApp, site, e-mail, baixa na porta das pessoas, vende bolo, vende uma coisa que você não usa mais. As pessoas começaram a vender, tipo assim, videogame, não uso mais, impressora, não vendo mais, roupa, eu era mais gordinho, emagrecia, a roupa estava grande, não vendo mais, bolo, brigadeiro, e aí, coloca isso numa plataforma. Segunda semana, a gente foi pra negociação. Eu comecei a explicar. Agora que você já está explicando isso pras pessoas, como é que você aborda? O que você fala? Quais são as palavras que funcionam? Como é que você negocia? E aí, Roberta, nessa semana da negociação, eu recebi uns relatos assim, Joel, entrei agora na travessia, estou desempregado, só que eu vi a sua aula de negociação, fui falar com o dono, eu sou inquilino de um apartamento, e consegui reduzir 30% no aluguel, só com a tua aula. Eu falei, caramba, continua, está indo muito bem. Terceira semana, marketing, vendas, o que é marketing? De uma maneira muito simples, Roberta, muito, muito simples, muito direta. Quarta semana, processos. Eu falei, tá, agora que você já fez marketing, vendas, está vendendo e está negociando, você precisa entender o que você está fazendo. Então, qual é o processo para você repetir e para você ter consistência? Aí, a última coisa foi, a quinta semana foi, a quinta semana, caramba, esqueci, a sexta semana foi, a última semana foi permanência, como faz para você ficar mais tempo, e a quinta semana foi como que você constrói uma comunidade através disso. E aí, ficamos seis semanas fazendo isso, e o resultado foi incrível. Tem gente pedindo para eu fazer novamente, para eu fazer um novo bloco, para eu fazer uma nova temporada, e, olha, eu estou reflexivo se eu realmente não começo isso de novo. Eu imagino, porque são tantos projetos, né, Joel, que você faz, e esse, então, nesse momento de crise, usando a criatividade, trazendo uma esperança para as pessoas, eu acho que é uma coisa muito bacana. A gente vai para um rápido intervalo, e, na sequência, a gente continua a falar um pouquinho mais sobre crise e criatividade. Não sai daí, eu volto já, já. O N.D. está de volta, o nosso assunto de hoje é crise e criatividade. Sobre esse assunto, eu converso hoje com o Joel Jota, ele que é professor, escritor e mentor em alta performance. Joel, a gente estava falando sobre a travessia, você falou sobre os pilares, né, as seis semanas, tudo que vocês alcançaram com esse projeto, e, na primeira semana, você falou sobre as plataformas, se eu não me engano, e sobre o seu público. Você mencionou que tem senhoras de 70 anos. E aí, eu te pergunto o seguinte, em dado momento dessa travessia que foi feita, né, dessa jornada aí, teve dificuldades, eu imagino, que uma senhora de 70 anos, você precisou, de repente, dar alguns toques de plataformas, de Instagram, de Facebook. Como é que você viu esse desafio para o seu público e ultrapassar isso até chegar no resultado que vocês chegaram? Eu, a primeira coisa que eu fiz foi, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, Joel, explique isso, faça a travessia de uma maneira que uma criança de 5 anos ou uma senhora de 85 anos seja capaz de entender. Seja muito, muito, muito simples. Sem perder, né, sem ser simplista, sem perder a profundidade. A primeira coisa, a minha didática tem que ser muito simples. A segunda coisa que eu fiz foi mostrar as coisas que eu pedia para eles fazerem. Então, era, ao invés de eu ficar mostrando o meu rosto, eu mostrava, ó, você entra por aqui, você vai por aqui, eu mostrava a tela do computador, eu mostrava a tela do WhatsApp, eu mostrava a tela do Instagram, eu mostrava a tela do Facebook, eu ficava mostrando. E a terceira coisa que eu fiz, Roberta, eu criei um sistema chamado times de aceleração. Eu pedi para as pessoas criarem grupos de WhatsApp para elas discutirem entre elas todo o conteúdo que eu estava abordando, porque a Travesseira é a segunda e quinta. Todas as segundas, todas as quintas. Todas as segundas e todas as quintas. Só que eles criavam um grupo de WhatsApp, então tinha lá, quem é aqui de Belo Horizonte? Eu estou aqui. Quem é aqui da Baixada Santista? Eu estou aqui. Quem é aqui de Brasília? Eu estou aqui. Quem é aqui dos Estados Unidos? Então, por localização, eles criavam grupos, tinha 30, 40, 50 pessoas no grupo, e aí lá eles também se ajudavam e eles também se conheciam. Foi aí que eu descobri que uma senhora de 70 anos, por intermédio de um estímulo que eu dei, ela começou a fazer bolo e ela bateu na porta de todas as pessoas do prédio, mas ela não podia ter contato, então ela batia na porta e deixava um papel. Olha, eu sou do apartamento 22. Eu estou fazendo bolo, brigadeiro e doces. Se você quiser, você deixa uma mensagem que daqui a meia hora eu volto. E aí ela começou a vender, Roberta. E eu vi, gente, que querendo fazer renda extra se transformou na renda principal. Uma amiga minha, um exemplo de uma amiga minha aqui de Santos, ela falou, Joel, eu comecei a vender brigadeiro. Aí na outra semana, Joel, os brigadeiros não param de ser requisitados. Ontem ela mandou uma mensagem, falou, Joel, é renda principal, eu não paro de receber brigadeiro, eu tive até que chamar a minha mãe para me ajudar a fazer esse trabalho. Ou seja, deu mais esperança, deu mais confiança e deu mais dinheiro. quanto mais eles precisavam. O que a gente precisa, às vezes, é trocar uma chavinha, né, Joel? É um mindset, trocar a forma de pensar e ver nessa dificuldade uma grande oportunidade. De repente, se fazer algo que nunca se imaginou, né? É. Uma chavinha, um estímulo, destravar um lugar, trazer o foco de um ponto, trazer para outro, contribuir para as pessoas, Roberta. Tudo isso porque eu recebi uma mensagem, na verdade foram mais mensagens, mas a mensagem ela tinha, foram 15, né? E as mensagens elas tinham uma coisa, Joel, me ajuda. Foi isso que eu ouvi. Eu falei, eu preciso ajudar, eu consigo ajudar e eu quero ajudar. Agora, Joel, se a gente imaginar, assim, você é um empresário, né? Trabalha muito com essa questão de redes sociais, de coach, de alta performance. Agora, a gente está falando agora, vamos nos transportar, então, para um cenário regional, um cenário, de repente, estadual e nacional. A gente está vendo, assim, que os políticos, o poder público, de uma forma geral, está meio perdido em relação à volta do comércio, porque a gente está falando da flexibilização do comércio quando não se sabe nem quanto de comércio a gente vai ter nessa volta, né? Quantas pessoas não quebraram no meio do caminho. Esse tipo de ideia, essa ajuda que teve entre os grupos da travessia, por exemplo, não é algo muito importante, de repente, para ser repassado como uma alternativa para o poder público? Você já pensou nisso? Eu não pensei, mas agora que você está falando, com certeza, sem a menor dúvida, olha só, Roberta, o que eu fiz deu um resultado muito maior do que a quantidade de coisas que eu fiz, então, ele não foi proporcional. Lógico, teve um baita de um esforço, uma baita de uma vontade, uma contribuição genuína, mas o resultado foi muito maior do que eu tinha dentro do meu campo de imaginação. Então, eu acredito que quando o poder público, que realmente é onde a gente espera, que tem iniciativas como essa, que tenha soluções rápidas, práticas e que ajudem a população, a gente espera isso, a nossa cidade, ele pode também usar o que aconteceu foi uma inteligência coletiva. Então, ao invés de ter uma inteligência vindo só de um centro, a inteligência veio de toda a população e, com certeza, Roberta, sem a menor dúvida, o poder público, ele tem que utilizar, pelo menos, pensar sobre isso e, pelo menos, refletir outras possibilidades com relações. Foi uma excelente ideia que a gente pode jogar aí na mesa para conversar mais adiante, porque é algo importante a gente ver exatamente isso que você falou, né, Joel? A importância da empatia e um ajudando o outro. Eu acho que, para o Brasil se reerguer, a gente vai precisar muito disso, né? As pessoas pararem de olhar para o seu umbigo, pararem de reclamar, das suas tristezas, das suas mazelas, do quanto está difícil arregaçar a manga e ir em frente. É isso aí, é isso aí. Porque esse cenário de vitimismo não contribui para ninguém, não ajuda ninguém. Agora, a gente precisa ser protagonista 100% das nossas atitudes e, consequentemente, seremos dos nossos resultados. A gente não teve nenhuma ingerência e não temos ainda nenhuma ingerência sobre o vírus, mas a gente tem ingerência sobre o que a gente vai fazer com relação a esse vírus. O que eu procurei despertar nas pessoas é você é capaz através da sua inteligência, através da sua habilidade e através da sua força de trabalho de mudar a sua própria vida. Das coisas mais simples, Roberta, para você ter uma ideia, eu estimulei as pessoas a venderem cabelo, o seu cabelo. Teve uma moça que tinha um cabelo grande, ela cortou o cabelo e ela vendeu. Ela falou, caramba, até com o meu cabelo eu fiz dinheiro. videogame, coisa que estava parada, roupa, barra, tinha uma moça que vendeu uma barra de ferro de academia e fez 700 reais, ou seja, muitas coisas estavam paradas, muitas coisas eram ativos que estavam se depreciando e elas olharam ao seu redor e verificaram, aqui tem dinheiro, aqui tem renda extra e eu consigo fazer isso agora. Isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre crise e criatividade. Não sai daí, eu volto já já, é só um minutinho. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é crise e criatividade, sobre isso a gente conversa com o Joel Jota, o Joel Jota é professor, escritor e mentor em alta performance, autor da travessia que está trazendo lindos resultados nesse momento de crise, né Joel? A gente falou sobre os pilares da travessia, mas eu gostaria agora de perguntar sobre o seguinte, quais são os pilares de uma carreira bem-sucedida? Algo que a gente consiga levar para o resto da vida? Ah, ótima pergunta. Eu acredito que os pilares são esforço, você se dedicar realmente para uma área com muito afinco, com muita determinação, sem a menor dúvida, talento, nós temos alguns talentos nessa nossa vida, mas a gente sabe fazer uma coisa muito bem, e esse talento, ele pode ser adquirido por meio dos seus hábitos do dia a dia, ou porque você nasceu com uma predisposição, uma facilidade para alguma coisa. E amor, paixão, aquilo que faz você realmente não dormir, perder o sono, deixar de comer, trabalhar no final de semana. Então, quando você faz uma coisa que você gosta, que você ama, algo que você entende e tem facilidade, realmente progride o tempo todo, e que você se dedica para aquilo, esses são os pilares de uma carreira bem sucedida. O que você tem que juntar é como que eu posso encontrar um modelo para ser muito bem remunerado por algo que eu faço com amor, com dedicação, que eu tenho muita habilidade, melhora a vida das pessoas e que eu me dedico para caramba. Sem a menor dúvida, esses são os pilares que fazem uma carreira muito bem sucedida. Aí, quando a gente fala sobre sucesso, acho que a palavra sucesso é uma palavra que todo mundo busca, em determinado momento da sua vida. Sucesso profissional, sucesso pessoal, enfim. E você sempre fala, Joel, que o sucesso é algo treinável. Explica um pouquinho isso. O que eu tenho como essa premissa? Qual é o meu fundamento por trás disso? Como eu fui atleta e fui um atleta muito bom e quando eu comecei a minha carreira como nadador, eu nem sabia nadar, desde eu não saber nadar até eu ir para a seleção brasileira e diversos títulos, eu passei por um processo muito duro de preparação. muito duro de treino, de dedicação, de treino, de pessoas que poderiam me ensinar. E para mim, o sucesso era nadar mais rápido e eu consegui ter sucesso a minha carreira inteira. Eu comecei a observar as outras pessoas e eu vi aqui para uma pessoa, o sucesso era cantar, era ter um filho, era ter uma promoção no trabalho, era passar numa prova, era passar num concurso, era se formar em medicina e ao observar todas essas pessoas, todas elas foram baseadas no treino. Portanto, qualquer sucesso que independente do que a pessoa queira, cada um tem o seu patamar, o seu plano, tem o seu quadro de sucesso, independente disso, esse sucesso vai ser atingido por treino, por prática deliberada, por esforço contínuo. portanto, todo sucesso é reflexo de treino. E se todo sucesso é reflexo de treino e treinar não é um talento, treinar é uma competência que se desenvolve em um atributo do dia a dia, todas as pessoas são capazes de atingir o seu próprio sucesso. Independente da vocação? Aí tem as questões onde você pode se destacar mais. Eu costumo falar o seguinte, Roberta, é possível você aprender qualquer coisa? Sim. Porque o treino vai fazer você aprender qualquer coisa. Agora, é possível ser bom, excelente em todas as coisas? Não. Não é. Por exemplo, eu toco violão. Isso não quer dizer que eu serei um grandissíssimo músico. Mas eu aprendi a tocar violão. E então, o sucesso pra mim era, olha, eu quero aprender a tocar violão. Aí eu vou lá e vou tocar violão. A gente não pode negar que o sucesso que atingir a máxima performance também tem que estar associada com a aptidão. Também tem que estar associada com o seu talento natural. E aí a pessoa, ela precisa de qualquer maneira se entender, ela precisa buscar dentro dela qual é a atividade que eu faço de todas as outras que eu sei fazer que eu faço com mais facilidade. Essa tarefa se demonstrou pra mim muito rápido, muito cedo, na minha infância, eu entendi isso rápido. Toda vez que eu vou nela, eu melhoro. Toda vez que eu vou nela, eu acelero. Eu gosto. é fácil pra mim e quando eu coloco disciplina, treino, sistema, processo, eu chego no nível de excelência. E uma consideração, Roberta, sobre aptidão, sobre talento, as pessoas que são talentosas e acreditam que não são talentosas é porque elas fazem uma coisa tão simples, o talento pra elas é tão simples, é tão fácil que é simples até demais. Ela fala, não é possível, isso aqui é tão simples. Você não tá percebendo, Joel? Eu falo, não percebi. Mas não tá na tua cara isso? Não, é porque tá na sua cara, não na minha, porque é mais fácil pra você. Joel, muito obrigada, uma delícia conversar com você, muito sucesso pra você e muita criatividade. Obrigado, gente, um abraço grande, todas as vezes que você quiser, estarei aqui disponível. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, um abraço. O ND fica por aqui, uma ótima noite pra você, fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais. Tchau. 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 Tchau.